Olá! Agora você está assistindo Palavra do Dia, uma série de vídeos onde nós ensinamos você a pronunciar determinadas palavras em Quechua. Portanto, a nossa Palavra do Dia para hoje é... Mano 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 Em português, a palavra Quechua... Mano Significa dívida. Por exemplo... Hatun Karemano Yurmi Kashani Tente e baixe nossos programas de verificação ortográfica em Quechua, usando nossas aplicações web ou desktop. Vá ao nosso site sc.inantin.com Tente em Luste. Tente em Luste. Tente em Luste. Tente em Mundo. A CIDADE NO BRASIL